Oi gente, então hoje eu venho passando com a receita de um sabão sem soda, super simples de fazer, esse sabão ficou bem perfumado, então ele é ideal para lavar roupa, tá? Para fazer um sabão líquido, vocês podem utilizá-lo como base para sabão líquido, ficou muito bom, ficou bem firme, dá para ralar também, vocês vão ver no final do vídeo, tá? Então como que eu fiz essa receita? Aqui na minha panela eu coloquei 350 ml de detergente, o detergente eu estou substituindo pela água, caso você prefira pode usar 350 ml de água, tá? E vou acrescentar 50 ml de lisoforme, o lisoforme vai potencializar, deixar o meu sabão bactericida e ainda vai ajudar a conservar, tá bom? Mas se você não tiver, não é obrigatório, tá? Pode fazer sim. Então enquanto o meu detergente esquenta, eu já aproveitei e coloquei a minha barra de sabão ralado, e aí vou mexer para ele já ir dissolvendo, tá? Tem que mexer bem para não grudar no fundo. Enquanto o meu sabão ainda está dissolvendo, eu acrescentei uma colher de bórax, tá? Eu fui colocando aos poucos e mexendo sem parar. Uma colher de bórax ou pode ser uma colher de bicarbonato, caso você não tenha o bórax, tá? E aí mexe bem até que o seu sabão se dissolva completamente. Então aqui o meu sabão já está completamente dissolvido, nesse momento eu já apaguei meu fogo, tá bom? E aí eu vou acrescentar duas colheres de glicerina. Se você não tiver a glicerina, pode colocar duas colheres de açúcar, tá? E aí mistura bem, mexe bem para ficar bem incorporado. Então misturei bem minha glicerina, meu sabão está bem homogêneo, bem dissolvido. Agora eu vou acrescentar quatro colheres de multiuso. Eu estou utilizando um multiuso bem perfumado, porque eu quero um sabão bem perfumado. Caso você prefira utilizar outro tipo de multiuso, por exemplo, veja, pode utilizar qualquer um, tá? Eu escolhi esse por causa do perfume. Então mistura bem para o sabão começar a esfriar. Vocês vão perceber que ele começa a engrossar, porque já está esfriando, né? Percebam, meu fogo está apagado, tá? E aí quando o sabão estiver nessa consistência, já bem grosso, já morno, aí sim eu vou acrescentar o álcool. São 100 ml de álcool. E aí mistura bem para incorporar bem. Vocês vão perceber que o sabão novamente vai ficar mais ralo, mais líquido, mas é normal. É o efeito do álcool mesmo, tá? Mas tem que mexer bem, incorporar muito bem o álcool aqui nessa mistura, para depois ele não ficar um sabão mole, gelatinoso, tá? Então o único segredo é misturar muito bem. Então aqui eu mexi pelo menos uns dois minutos, depois que eu acrescentei o álcool. E agora sim eu vou colocar na minha forma e aguardar até firmar, tá? Gente, eu fiz o sabão em um dia à noite e deixei até o outro dia de noite, porque eu não tive tempo. Então eu deixei ele na forma. Quanto mais tempo passa, mais firme esse sabão vai ficando. Então esse é o resultado, gente. Eu estou cortando aqui só para demonstrar para vocês. Ele ficou um sabão bem firme. Ficou muito bonito. Eu gostei bastante do resultado. Ele está bem perfumado. Então ficou um sabão ideal para fazer sabão líquido e para lavar roupa. Vai ficar bem perfumado. Eu não indico muito para lavar louça, porque pode ser que fique o cheiro, tá? Na louça. Mas caso vocês utilizem o vejamulchuso normal, aí pode usar para lavar louça também, porque não vai deixar cheiro, tá? Então é isso, ó. Deu para ralar. Ficou bem durinho. Espero que vocês façam. Que gostem. Beijos. Até os próximos vídeos. Tchau.